Família, bem-vindo a este vídeo. Diga-me uma coisa, por que o show business, Sam Samick, só funciona exatamente quando você mente e quando provoca? Por quê? Você vai poder entender a razão pela qual isso acontece aqui nesta pátria e você vai entender a consequência de pessoas que mentem para poderem aparecer e não só vai entender o porquê de pessoas que trabalham no show business, ou seja, fazem um show business, mentem para poderem ter aquela credibilidade. E o que é que faz com que eles mentam dessa forma sem sequer se importar? E quais é que são os impactos negativos das suas mentiras na vida daquelas pessoas que acreditam? Bem-vindo, família. Se gostou desta ideia, clica nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Você sabe, aqui, se você vem, vai sair daqui informado, entretido e muito mais dito coisas que são altamente. Em primeiro lugar, clica num dos links que está justamente aqui embaixo. Baixe o aplicativo de Mais Vendas com vista que você possa fechar boladas de qualidade, meu caro. Assim que tiver baixado, clica e abre o aplicativo com vista que você possa ver as inúmeras possibilidades de você poder fechar boladas dentro de Mais Vendas.co.mz. Assim que já tiver aberto o aplicativo, você vai dar de cara com esta interface. Olha só, lindo, bonito, apetitoso, gostoso, uau, que fofo. Assim que você encontrar a coisa que você procura, é só clicar e depois ligar para o cidadão e fechar a bolada. Caso não encontre aqui na aba dos anúncios destacados, que eu já, desde já, recomendo. Aqueles todos que fazem boladas dentro de Mais Vendas, para que destaquem os seus anúncios com vista que todo santo cidadão que entrar consiga ver o seu anúncio em primeiro lugar. E assim, acelerar para mais a chance de que alguém compre o seu produto. Se você, comprador, não tiver encontrado nada aqui, vem aqui na aba Anúncios Recentes e procura aqui. Caso encontre a coisa que tanto precisa, é só clicar, ligar e fechar a bolada com o cidadão. Ou por outra, pode vir aqui no canto superior esquerdo para poder ver aqui nas categorias, encontrar a coisa e depois, é só ligar para o cidadão e fecharem o deal dessa forma. Ou por outra, pode usar e abusar até partir o motor de busca e as demais vendas, com vista que encontre aquilo que você tanto precisa. Ou pode, se tiver uma marca que queira dar visibilidade, fazer com que mais de um milhão de pessoas vejam a cada 30 dias, usar este espaço que faz aqui, com vista a que o pessoal possa saber da sua marca, produto ou serviço. Os links estão justamente aqui em baixo na descrição. Leta-se, continue em the video. Se é que você prestou atenção, as semanas circularam informações segundo as quais Puto Júnior havia ganho uma viatura vinda pela parte do cidadão Joy Williams. Joy Williams, na sua mais elevada bondade da vida, teria levado o carro e dado ao Puto Júnior. Tipo, Puto Júnior, toma nesse carro, você é eu tal, você é o cidadão que eu gramo e tal. Essa não é a primeira vez que eles aparecem juntos para poderem fazer alguma coisa com vista aqui, se elevem. Por quê? Porque acreditam que fazer show business é andar a inventar minhoquinhas e apresentar essas mesmas minhoquinhas para as pessoas. Sem se esquecer que, do mesmo jeito que eles acham ser inteligentes, existem outros cidadãos que são inteligentes de verdade e eles não se acham inteligentes tanto quanto eles se acham inteligentes. E logo, quando vem aqueles que se acham inteligentes, olham para aqueles que se acham inteligentes e dizem, não são inteligentes. Até aqui família, Puto Júnior, se é que antes de receber a promessa ou a proposta de ter o carro e tal, ou a oferta do carro, família, é o seguinte, se que você presta atenção na vida do cidadão Puto Júnior, você vai poder compreender que Puto Júnior é um cidadão que leva uma vida comum, tipo, comum a minha, comum a tua e tal, não é de e tal, apesar de show business ele fazer. Pelo que, se ele circulava de chapa, até hoje que estou a fazer este vídeo, está ainda circular de chapa. E se é que ele circulava de um carro podre ou de qualquer maneira, ele está ainda nas mesmas condições, independentemente de ter sido ele apontado como vencedor daquela viatura que se disse que ele tinha. Por quê? Nós sabemos, eu vou te dizer, existe uma doença chamada mitomania. O que, em que que consiste esta doença? Consiste em um cidadão mentir muito convencidamente que acaba arrastando a todos para poderem sustentar aquela mentira. Ele sabe que aquilo é mentira, só que ele se convence que aquela mentira é boa e que aquela mentira deve estar em como se verdade ela fosse diante das pessoas. Então, acaba arrastando. Agora, aparecendo neste caso, Joey Williams acabou arrastando esse gajo, ele meteu no seu ramo de mitomania e acabou tornando Puto Júnior num mentiroso. Por que que eles fazem isso? Por quê? O povo, o povo não gosta de coisas que educam. Não gosta. O povo foi treinado de tal maneira a não curtir vídeos que ensinam a como fazer isto, como fazer aquilo. Se tu crias um canal de tutoriais aqui em Moçambique, vais arrastar. Mas se tu crias um canal de opinião, tipo, até opinião meio que é um pouco, sei lá, complicada, até que é um pouco complicado esse canal, tipo, meio, é um pouco complicado crescer ele. Mas se você cria um canal de explosões, tipo, cortes de cenas que aconteceram na TV, eu sei colocar, você vai rapidamente explodir sem levar muito tempo. Então, isso demonstra que o povo gosta de um conteúdo que não agrega valor. Pelo que, se eles trouxerem alguma coisa que não agregue valor, vai fazer com que eles sejam falados, vai fazer com que todos os olhos se virem para eles e eles vão ser o centro das atenções. Eis a razão de eles fazerem isso, mentira para vocês. Neste caso, qual é a consequência? A consequência está nos dois, em quem faz e em quem ouve isso. Quem faz vai se ter que vender ele por completo para poder satisfazer a essa demanda de quererem saber o que ele está a viver, o que ele tem, o que ele aprontou esta semana e tal. E eu me cruzo muitas vezes com pessoas que dizem, beleza, vocês já não postam vídeos. Mas digo, eu posto vídeos todos os dias, de dois a três vídeos ao dia. Como é que eu não posto vídeos? Afinal de contas, eles querem vídeos tipo estes assim. Este vídeo que eu estou a fazer agora. É o que eles buscam. Razão pela qual só sentem que eu postei vídeo quando este tipo de vídeo sobe. E eu digo, não, existem outros vídeos, só que são muito mais educativos em relação aos outros em que eu dou a minha opinião. Então, eles vão acabar se sacrificando ao máximo que vão se desgastar por si mesmos. Logo, vão ficar sem o que mais entregar. O mesmo que Guizel andou a fazer nos últimos tempos. A única coisa que Guizel vai ter a vender não é a sua essência. Vai ser, vão ser os seus valores morais, valores pessoais que ele vai ter que vender para poder estar lá todos os dias a ser falado e tal. Então, qual é a consequência de quem ouve? Quem ouve, você que é público meu, se ouve alguma coisa assim pela tela, você acredita, porque você não conhece os bastidores das cenas. Você não sabe o que realmente eu fiz para poder fazer este vídeo. Você não sabe que eu estou descalço, assim. Você não sabe que eu estou de calções, entende? Por quê? Porque são coisas que eu escondo, não quero que você veja. Você não sabe que eu... Não é publicidade, mas eu terminei esta água, assim, tipo, beber e tal. Você não sabe que meus telefones estão dali e eu posso pegar e depois mandar uma... E reclamar que a bateria acabou. Então, são essas coisas que você não sabe. Você tampouco sabe que existe alguém aqui que está me a controlar, que está me a gravar. Tampouco sabe que pessoas que estão aqui a fazer barulho fora, que eu tenho que todos os dias dizer para elas, não faça barulho. Por quê? Porque eu não quero que você veja, eu não quero que você perceba. Tampouco sabe que o verão começou e eu sou obrigado a ter que ter assim. Daigo, boy! Eu estou de volta. Então, são coisas que você não sabe e tal. Então, quando você recebe uma certa informação, aquela vai te bater o seu psíquico e você começa a usar o seu coração para digerir a informação. Então, isso acaba de alguma forma te tirando o sono, te tirando o sossego, te tirando a paz a cada santo segundo que você vai se expondo a esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque simplesmente nós somos maus. Nós não queremos que você veja coisa boa, nós queremos que você veja coisa off. A partir de já, por favor, procura conteúdo que vai lhe ajudar, conteúdo que vai lhe levar daqui ao próximo nível. Não aceita ficar na mesmice. Gostou deste vídeo? Esses cidadãos aqui mentiram para vocês. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos esperar ver se o puto Júnior vai dar um rolê pelas vias naquela viatura novinha. Um beijão. Chupa! Tchau!